Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus por todos nós, por todo o mundo. Pedindo que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que Jesus nos dê sabedoria. Que Jesus nos façamos uma pessoa humilde. Que Jesus nos ensinemos a perdoar. Que Jesus nos ensinemos também a amar. O mais difícil é esse. Amar e perdoar. Muito difícil. Mas vamos também agradecer agora a Jesus. Vamos agradecer por esse lindo dia que está nos dando. Bonito. Lindo dia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E peço que vocês também agradeçam a Jesus por esse dia maravilhoso. Obrigado, Jesus, por nos acordar todo dia. Obrigado pelo nosso alimento. Precisamos ter tempo para isso. Muita gente diz que não tem tempo para agradecer. Que é isso? Tem tempo? É rápido? Você levantou? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse maravilhoso dia. Basta isso. Obrigado, Jesus, pelo alimento que vai me dar. Obrigado, Jesus, pelo alimento que vai me dar. Obrigado, Jesus, pelo alimento que vai me dar. Isso toma tempo de dizer isso? Essas três palavrinhas? Eu acho que não. Você perde muito mais tempo com besteira, com esse bicho aqui, com o zap. Perdemos muito mais tempo ouvindo besteira, às vezes falando besteira. E é muito fácil você agradecer a Jesus, todo dia. Na hora que você puder, está sem fazer nada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Claudinho está doido, falando sozinho. Estou não. Estou agradecendo a Jesus. Quanto mais você agradece a Jesus, mais vem coisas boas. Saiba disso. Quanto mais você agradece a Jesus, mais vem coisas boas. Não custa nada. Você vai dirigindo no seu carro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele vai gostar disso aí. E quanto mais você agradecer, mais vem coisas boas. Na hora que você, você, durante as 24 horas do dia, quantas horas você dorme? No mínimo, no máximo, 7 horas. Sobram 17. Dessas 17 horas, quanto tempo você gasta pensando positivo ou agradecendo a Jesus? Tira o agradecimento, pensando positivo. Dessas 17 horas que você passa a acordar durante o dia. Você tira quanto um minuto para pensar coisas boas? 99% de nós só pensamos o contrário. Isso não vai dar certo. Isso não é assim. Todo o tempo nós botamos dificuldade. Por que nós não vamos mudando? Vamos pensando mais em Jesus. Nessas 17 horas, você trocou quantos minutos para Jesus? Porque o que eu falei agora, obrigado, Jesus, por esse maravilhoso dia. Diga três vezes isso. Obrigado, Jesus, pelo alimento que vai me dar todo dia. Essas seis coisas que você vai dizer, não toma um minuto seu. Não toma um minuto. Vamos experimentar fazer isso? Você vai no carro dirigindo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Temos que dar a agradecer a Jesus por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Nós estamos muito rebeldes. Nós estamos achando que tudo hoje está liberado. Não existe mais pecado. Engano, viu? Estamos completamente enganados. Jesus não dispensou os pecados, não. O pecado existe. Nós estamos pensando que não existe. Está tudo liberado. Com Jesus, não. Pode estar aqui com vocês. Com Jesus, não. Então, vamos fazer isso? Vamos todo dia aclamar a Jesus. Quando você puder dizer isso, andando no carro, em qualquer canto, se diga. E quando puder dizer em casa, diga que é melhor ainda. Quando você for dormir, quando você acordar, não precisa acordar naquelas carreiras que você vai perder o carro, não. levanta ali, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria e agradece a Jesus por ter acordado. Faça isso todo dia. Observe sua vida, dia a dia, e faça todo dia, faça isso. Agradeça a Jesus por tudo isso que você está conseguindo. Serve uma diferença. Alguns dias você vai notar as melhoras, as melhorias, as bênçãos de Jesus. E agora eu quero pedir pela saúde do nosso amigo Cabildo Debrano, lá em Rafael Fernandes, e Andra, a mocinha lá de Alexandria, que está internada na UTI, de Pau dos Ferros. Seu Antônio José, lá em Terra Nova, em Pernambuco, internado com Covid. Nosso amigo Cabo Soares, recuperando da vista, da cirurgia. Esse mais necessitado, a Luísa Gonçalves, do Cabo, lá de Área Branca, está com a depressão em alto grau. e amanhã vai-se fazer a cirurgia em Natal. Deus a Nira, esposa do nosso amigo Fernando, vai fazer a cirurgia. Vamos pedir a Jesus que ilumine, pegue na mão dos métricos lá, Jesus, e dê tudo certo. Obrigado, Jesus. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se não gostou, deixe a palavra.